Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, hoje eu tô ótimo, eu tô esperançoso Porque eu achei um alisamento, mas um alisamento Fubá do céu Com Coca-Cola, vocês acreditam nisso? Coca-Cola da pura Eu fiquei pensando, dessa vez tem que alisar essa quiçaça Porque um produto que tira ferrugem de parafuso Desentope pia E deixa o vaso sanitário branco Tem que alisar o cabelo, não é possível Isso aqui é mil e um utilidade, praticamente um bombril Bombril que nem meu cabelo, olha a situação que tá E é com dor no coração também que eu tô fazendo esse vídeo Porque vocês que me acompanham lá no story do Instagram Vocês veem que todo dia A hora que eu vou almoçar, eu bebo água Eu não tenho gosto de beber um vinho, um tanque de laranja Uma Coca-Cola que seja, eu bebo água Mas hoje eu comprei essa Coca-Cola Aqui, gente, tá certo que é da mais pititica É da mais barata, mas comprei Que é pra fazer um alisamento pra vocês Porque se funcionar no meu cabelo, há de funcionar no cabelo Pra vocês também, então hoje essa Coca-Cola Se Deus quiser, Senhor Jesus Vai deixar meu cabelo assim, ó Chupado no couro Chegou agora aqui, fubá, você tá curioso pra saber Esse Coca-Cola alisa cabelo Eu acho que é liso Porque a mulher falou que ficava lisinho E é assim que eu quero o meu Você quer o seu cabelo liso também? Se inscreva aqui no canal, fubá do céu Se inscreva, tá cheio de gente se inscrevendo Mas eu tô sentindo que falta você ainda Agora, quem já tá inscrito, dê o seu joinha E vamos alisar esse cabelo agora Simples Coca-Cola Bom, a receita de hoje é simples, gente Mas é uma coisera que ela pediu Mas vamos fazer que fé no pai que o alisamento sai Primeiro de tudo, ela disse uma coia de maisena Se você não tiver maisena na casa, pode ser dessa da mais barata Que eu tô usando aqui também Mas é tudo igual Até a embalagem, a escopinha do outro mesmo Uma coia de maisena Ela falou uma coia de açúcar também Tá nesse potinho aqui Porque eu peguei açúcar da casa da mãe Vou pôr aqui o coia de açúcar E é pra misturar os dois pozinhos Vou misturar então O açúcar de casa tá tão empelotado Que ele tem que quebrar as bolinhas pra misturar Pronto, ficou parecendo coco ralado, ó Que já é uma ideia pra quando você for fazer beijinho na sua casa Não tiver coco ralado Isso aqui é quase a mesma coisa Aparece o gosto, eu já não sei Depois de misturado, ela disse pra pôr uma colher de creme reparador O creme reparador aqui em casa é condicionador de cabelo Então eu vou usar esse Gente do céu, mas tá aguado Será que a mãe colocou água? Pode cês ver? Tá um mijo Agora eu não sei, gente Aqui tá escrito que esse condicionador é de água de coco Mas será que por causa disso ou é a mãe que pôs água? Bom, deixa eu pegar outro lá que eu não tô confiando Ah, esse tá um creminho Esse sim é um creme reparador Aliás, a minha mãe se fosse um creme na vida Seria um creme reparador Porque o homem ia pra reparar nos outros Ai, tomara que ela não veja isso Adianta ter e não sair? Ah, pobreza! Eu tenho que tirar o último cardo daqui Peraí Ai, gente, que situação Tá demais Pronto, gente E põe aqui também Isso aqui ainda volta pro banheiro Que é pra gente misturar com um pouco de água Que dá pra hidratar o cabelo umas duas vezes ainda Pobre se vira Será que a mãe colocou água? E agora a parte que doeu meu coração, gente do céu Hora de pôr a Coca-Cola Olha que barulhinho Vou até beber um golo que não é possível Ai, Coca-Cola é gostoso, né? Desce destrancando tudo por dentro aqui Quando a gente tá de ressaca, gente Coca-Cola desce fazendo um milagre na vida da gente Sorte que eu não tenho ressaca, eu não sei o que que é isso Ó, então eu vou colocar uma colher de Coca-Cola E mistura aqui Gente, olha a reação química que fez Se desbota tudo no meu cabelo Desbotar ainda vai, né? Que pinte se cai Agora, a parte boa dessa receita aqui É pra pessoa que tem pioio Porque se ela não alisar Já tem o açúcar Daí jogou mais a Coca-Cola Que tem mais açúcar ainda Se for um pioio diabético Sobe a diabetes, ele morre Então pra alguma coisa há de servir isso aqui E mistura Senhor Jesus Deixa eu beber mais um golo aqui Ai, fazia tanto tempo que eu não bebi uma Coca-Cola, gente Eu tava que nem aquelas crianças lombriguentas Passando na frente do bar Vendo os outros bebê Pronto, misturou bem Agora o último ingrediente Uma colher de vinagre A sorte que ela falou que era qualquer vinagre Porque essas pessoas que mandam colocar vinagre de maçã Vinagre de maçã é muito caro Aqui em casa só tem 10 Do mais barato que tem no mercado Serve tanto pra temperar salada Quanto pra limpar a porta do armário Vamos pôr aqui E mexe Meu Deus, chegou a ferver Que nem boca de cachorro louco Vou mexer Meu Deus do céu Um cheiro de chulé Pelo menos é fedido Que nem elizante de mercado Então eu acho que ia delizar Nós que é pobre Tem cabelo crespo Enfim, cada uma, né gente Só pra ter cabelo liso Como que não pode ser assim? Nossa Bebendo devagarinho Porque essa Coca-Cola é da pititica Eu não quero que acabe Agora a mulher disse que é pra lavar o cabelo Lava bem lavadinho Três vezes com shampoo Ela tá achando que shampoo tá barato Pra gastar tanto shampoo assim Mas vamos fazer Eu vou lavar bem três vezes Fica bem lustroso o couro cabeludo Mas pra fazer a receita certinha Fumar Que essa eu não vou substituir nada Vou lavar a cabeça e já venho Espere aí Pronto, gente Meu cabelo tá um pau de duro Não passa nem o dedo Diz que tem que ficar assim Pra penetrar o produto na entrada em capilar Mas nossa, ficou duro de vez pro cabelo Bom, agora que tá lavadinho e bem sequinho Vamos passar o nosso alisante de Coca-Cola Diz que é pra ir passando aos poucos assim Que é pro cabelo ir acostumando Mas Fubá, tem que ser Coca-Cola? Tem que ser Coca-Cola, Fubá Foi o que a mulher falou É um alisamento de Coca-Cola Não passe fanta, senão o cabelo levanta Não passe suquita, senão o cabelo arrebita Não passe Guaraná, senão o seu cabelo vai parar Se for dole, então você corra Eu tô esperançoso dessa vez Porque faz dia que eu tô querendo alisar meu cabelo Última vez que eu fui alisar meu cabelo, gente Foi um alisamento japa Quase deu certo Mas só iludiu eu, não funcionou A outra vez eu tentei alisar com amaciante de cabelo Meu couro cabeludo chegou a desfazer de tanta caspa Não passe esse Mas olha aqui o vídeo também Olha, já tentei com ovo Já tentei com açúcar Já tentei com maisena Já tentei com limão Vai que perigo manchar toda minha cara Vai ficar que nem aquelas vacas manchadas do pasto Mas a gente que tem cabelo crespo E não tem dinheiro pra fazer um alisamento Um potoca, uma coisa mais cara A gente vai na receita caseira Apesar que eu já passei tanta coiseira nesse cabelo Que tem praticamente uma cesta básica aqui Se vocês tivessem piedade Vocês mandavam uma cesta básica na porta de casa Precisavam nem assinar o nome Só pra me pegar o mantimento Porque, ai gente do céu A despensa de casa tá seca Foi tudo no cabelo Mas hoje é alisar Porque a Coca-Cola é um produto inovador Ela tira a mancha do piso Tira a mancha de sangue da roupa Tira a gordura da panela Impossível que não alise meu cabelo hoje Não é mesmo? Pronto, passei quase tudo O cabelo chupou a Coca-Cola Acho que fazia tanto tempo que eu não bebi Que até o cabelo tava com vontade Deixa eu beber um pouquinho Só por causa disso Pobre é lumbriento, não é mesmo? Vocês tão com lumbriento também, eu sei Agora vamos pentear bem Que é pro cabelo Aceitar a forma que ele vai ter que ficar Porque ele vai ter que ficar assim Vocês sabem que eu adoro esse pentinho aqui Porque ele é do mais baratinho Ele penteia, alisa e coça Então vamos que já tá coçando a minha cabeça Acho que é o pipocar da bolha da Coca-Cola Que já tá alisando a entraia do meu cabelo Eu tô sentindo o gás da Coca-Cola Pentear bem, mas pentear bem acarcado mesmo Porque hoje eu não quero saber de cabelo ruim nessa casa Hoje até o bombril aqui de casa eu quero liso Quero arear minhas panelas com seda assim, ó Bom, já passei, já penteei, alisei e cocei com o pente Agora a gente tem que deixar 30 minutos na toca O que que é a toca do pobre? Sacolinha de mercado Então eu vou deixar aqui, gente, 30 minutinhos Deixar agir esse alisamento Que eu tô esperançoso Que eu tenho certeza que vai dar certo Amanhã vai tá disponível tudo quanto é salão da minha cidade Porque as cabeleireiras vão ver, vão ficar com inveja 30 minutinhos já vem, espere aí Pronto, gente, já passou meia hora Eu tô cabreiro Não sei se vai dar certo Porque geralmente eu uso sacolinha de marca Essa aqui não é marca do mercado tem Então já guara que é Ai, gente do céu Tomara que alise O que vocês acham? Então eu vou tirar aqui pra nós ver Brilhante Tá, mas deve ser açúcar da Coca-Cola Que virou melado, né? Tomara que não Porque eu quero que alise Ai, sacolinha tá cheirando e desinfetando Mas já vou guardar pra servir lá no lixinho Que pobre aproveita as coisas, né? Né, sacolinha tá fácil hoje em dia Tem mercado que a gente pede uma sacolinha a mais Ou a gente com cara feia ainda Tá certo que eu peço fiado Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra Bom, nem igualizamento Eu vou lá lavar o cabelo, fubá A moça disse que é pra lavar bem com água e condicionador Só isso, não vai shampoo Muita, você viu isso? Não vai limpar Olha, até minha orelha tá grudando É a Coca-Cola Bom, vou lavar o cabelo lá Espera aí Vou lavar bem lavadinho Só com água e condicionador Do jeito que ela falou E já venho aqui pra nós secar Pra nós ver o liso natural da Coca-Cola Tomara Bom, já lavei lá Do jeito que a mulher falou Mas parece que o meu cabelo tá uma cadeia Antes de secar, gente do céu Ó, que saca Ele não fica assim Ai, o que será que tá acontecendo? Pior de tudo, como a gente não passa shampoo E se junta formiga de noite Se vem formiga, barata, bizorro Lagartixa lembeu meu cabelo de noite Lagartixa gosta de Coca-Cola, será? Bom, não sei, gente do céu Ai, ai, ai Ai, a primeira vez que eu fico desesperançoso Antes de secar, ó aqui em cima Parece cabelo de sovaco já Tava aqui, saca Mas eu vou secar, gente Pra não dizer A mulher disse que a hora que seca Ele cai chupadinho no couro Assim, ó Tomara Eu vou secar aqui pra nós ver Ai, gente do céu Meu cabelo tá duro Vocês não imaginam A gente tem resto de Coca-Cola Que ainda Eu não passo nem dedo Ai, por Deus do céu Parece aquele estopo Que a turma bate marreta em cima Assim, vai ficando assim Ai, ficou pior fubá do céu Ai, vou até beber um bolo de desgosto Por Deus do céu, gente do céu No vidro da mulher ficou lisinho Ó o meu Ai, como que ela teve coragem De fazer isso comigo Porque o refrigerante é tão caro Ai, pelo menos se fosse com dole Mas com Coca-Cola, gente do céu Olha só A sorte que eu bebi Senhor glorioso Meu cabelo tá duro demais Ai, esse não chegou nem a iludir eu Eu já percebi de primeira Que era que não funcionou Fubá do céu Não faça essa Não gasta Coca-Cola na sua casa Podia ter bebido na hora da janta Que mistura Ai, meu Deus Ai, mas óbvio Fubá, não faça esse Esse eu acho que foi um dos piores também Tomar que não caia Meu cabelo provoca queda Se bem que parece que piou E me sobrou um Ai, não faça fubá Esse não Não faça da Coca-Cola Ai eu quando tiver com um canal bem grande Se Deus quiser Vocês vão ajudar eu a crescer mais Ai, cheguei tossi de desgosto Eu vou começar a mostrar Se esse canal que tá mentindo Hoje eu sou um canal pequeno Tem dinheiro pra pagar advogado Mas quando eu crescer Vocês vão ver o corregaço Que eu vou fazer nesse YouTube Eu vou dedar a todo mundo Que mente pra nós Mentira mais uma vez Ai eu vou ter que lavar o cabelo de novo Vocês não acredito? Lavar E pior que eu vou ter que pôr água Naquele condicionador Pra passar aqui Pra dar uma sentada Que eu vou ter que trabalhar hoje ainda Pô vida, viu? Nós que é pobre Fubá, espero que você tenha se divertido Ai, senhor glorioso Agora que eu vi que eu fiz o vídeo inteiro Com a camisa do avesso Agora que eu fui tomar um banho ali Que eu percebi E troquei o lado A turma vai pensar Que eu tô com medo do cachorro louco Vocês nem avisam, gente Ai, que situação Mesmo assim, ó Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeos, gente do céu Esses dias eu postei tanto vídeo Que eu, ai, eu tô tão feliz Que vocês estão assistindo Então se inscreveram Os que estão se inscrevendo Quem não tá se inscrevendo Já sabe, né? Se inscreva Aqui do lado tem dois de vocês assistirem Escolhe um desses dois E clique nele pra vocês assistirem Gente do céu Eu espero que vocês estejam felizes Eu espero que vocês estejam sorrindo sempre Eu quero vocês pipocando de sorrir aqui Tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Olha que saça